Música Em 2004, a ONU enviou uma missão de paz ao Haiti. O país vivia uma guerra civil devido à renúncia do então presidente Jean-Bertrand Aristide. Hoje, três anos depois, a população haitiana continua miserável e os direitos humanos ainda não são respeitados. Mas as milícias que tomavam conta do país foram debeladas pelas tropas das Nações Unidas. Se a coleta de lixo e a água potável continuam inexistentes, ao menos já é possível andar nas ruas sem o medo de levar um tiro. O Brasil tem sido peça-chave nessa operação, porque é desde o início o país com maior efetivo no Haiti. São 1.200 militares brasileiros no país. Para eles, atuar em uma missão de paz é uma oportunidade de ouro. O salário de um soldado chega a quadruplicar graças ao bônus pago pela ONU. Os militares também estão muito bem alojados no Haiti. Na base, eles dispõem de área para musculação e corrida, telefones, internet e salas de vídeo. Competições e festas também são frequentes. Música Tudo isso ajuda a aliviar a tensa rotina de rondas marítimas e de patrulhas a pé e motorizadas. Uma das áreas sob a responsabilidade dos brasileiros é C.T. Soleil. Lá, há um ano, as tropas da ONU não entravam nem dentro de carros blindados. Hoje, os militares podem andar a pé. Agora que a segurança está estabilizada, os militares podem realizar também a pavimentação de ruas e a limpeza de canais. Há tempo até para projetos sociais, como a colônia de férias. Nela, crianças haitianas passam por oficinas de música, de desenho e de higiene. O dia sempre termina com a garotada cantando o hino haitiano diante de sua bandeira. A esperança dos militares brasileiros é de que, no futuro próximo, essas crianças não precisem mais de ajuda internacional para tomar conta de seu próprio país. Música Música